Querer ser visto pelos outros, ter sucesso, ter fama e estar na moda é uma tendência espontânea que nos leva a viver mais superficial que verdadeiramente. O Evangelho diz-nos que uns gregos queriam ver Jesus. Fazem o pedido a Filipe, este leva-o até André e os dois vão ter com Jesus para lhe o dizer. A resposta de Jesus é desconcertante. Chegou a hora. Chegou a hora em que será glorificado o Filho do Homem. O que significa isto? Será a hora do triunfo? A hora do reconhecimento público, da fama? Jesus fala de outra hora e de outra glorificação. Fala do grão de trigo que tem que morrer para dar fruto, escondido e apodrecido no silêncio da terra. Fala da vida que se perde, quando se quer guardá-la fechada na palma da mão e se ganha quando se dá. Somos convidados por Jesus a reinventar a nossa maneira de viver, morrer de vida, não de morte. Morrer de tanto viver, de encontrar algo para lá da vida que levamos cada dia. Uma vida de pequenas coisas, de gestos carregados de ternura, de silêncios que dançam com as palavras, fazendo que outros vivam numa infusão de amor. Fala do grão de trigo que tem que serenco melhor. Fala do grão de trigo que tem que serenco melhor.